E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermodo, curso de guitarra online. Eu quero falar de uma produção que eu fiz parte aqui, numa música que um amigo meu me mandou pra eu gravar, um amigo meu lá dos stage, na verdade ele é brasileiro, mas é o Felipe Leitão, grande produtor, grande músico, grande pianista, grande arranjador, grande pessoa, grande nem tanto coisa da minha altura, né? Mas é o seguinte, ele me mandou uma música com vários acordes diferenciados, bem bacanas. E aí tem um trecho que eu criei, um solo pra esse trecho, que é exatamente na hora que faz um Ré com quarta, né? Depois um Fá com baixo no Dó, depois um Si bemol, e depois um Sol, né? Um Sol com quarta também. E aí eu tinha que criar uma subida também de tonalidade aí, né? Porque modulou, né? A subida de tonalidade foi boa, uma troca de tonalidade. Então, o trecho ficava... Seria o Sol com quarta aqui, que eu fiz, eu fiz aqui, ó. E aí, nessa hora, eu pensei o quê? Pensei em tríade, tá? Porque na hora eu fiz isso aqui, ó. Foi esse solinho que eu fiz pra modular, né? Porque aqui eu fiz o Fá sustenido, Sol, Fá sustenido, Ré, Lá. É a tríade do Ré, mas é só quarta. E depois aqui no Fá eu fiz Mi, Fá, Mi, Dó, Má. Perceba que eu mantive o Lá aqui, ó. Essas notas aqui, ó, é a sétima do Fá, a tônica do Fá, volta pra sétima do Fá, que é o Mi, quinta do Fá e terça do Fá, né? Então, ficou terça do Ré, quarta do Ré, terça do Ré, tônica do Ré, quinta do Ré, sétima do Fá, tônica do Fá, sétima do Fá, quinta do Fá e terça do Fá. Aí depois... No Si bemol eu pensei... É... A sexta nota do Si bemol, que é o Sol. E depois... A sétima do Si bemol. E a tônica do Si bemol. Aí aqui a nona do Si bemol, ó. Aí eu vim aqui direto pro Fá e puxei para o Sol, que é a sexta do Si bemol. E detalhe, eu tenho uma marca registrada, que é esse meu binde aqui. Eu, na verdade, cheguei a essa conclusão por conta dessa gravação que eu prestei atenção. Falei, caramba, eu sempre faço o binde assim. Aí eu fiz. Aí depois eu fiz a quarta do Sol, porque ele vai pro Sol, com a quarta. Aí na hora do Lá, eu fiz. Aí é que eu voltei pra melodia da música. Aí eu pensei, um pedaço da escala do Ré pra modular. Então, o Sol. De novo, ó. É dessa forma que a gente cria um solo, dessa forma que a gente cria arranjos. Não é um acaso. Não são notas que caem do céu, tá? Não esqueça isso daí. A gente tem que sempre analisar acorde e escala, acorde e tríade, acorde e penta. Tudo combinando bonitinho, beleza? Então, aqui eu queria mostrar mais ou menos como é que a galera pensa aí por fora pra gravar os seus solos, pra criar solos, beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal e também conhece o curso de guitarra online. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.